Crack, cocaína invadindo todos os picos É o pó, é as armas doutrinando mais que bispo Liga em torres lá, excepção, joys e link Pelo amor de Deus, meu filho, pelo amor filho Eu não atirei pela moção, Benito, juízo nos meninos É o amor de Deus, minha tia, pra nós não tem, não existe Um monte de soldado, pilantra, mataram Cristo Tava indo esquina ali, ó tia, com a luz que pisca Último feriado, em um dia, mataram cinco Um tinha há dez anos, nem viu, morreu dormindo Por isso que eu não fico, não mostro que não duvido Pelado é violência, custo técnico, meu bico Minha tia nos reciclos, meu tio Glock na cinta A máquina de corpo, estagia de combustível Codeine, transita, IP de grandes lixo Não me representa, eu não fui contemplado Chapado de remédio, cê não sai na mão comigo Esse é pelo bem do cenário, avisa em que eu fico É raro ir na conta, descansar de pó, pique É raro na estrutura, é raro na medida É raro, eu mano, o extra e o caralho, eu que não fico Panetone, base só pra uns pros outros tiros Caldo de chorume na mãozinha do T5 Uns ligam na polícia, logo uma chuva de tiros Sem história é triste, Davi, sem história é triste Porque os magos tão nas tristes, tão de mix com a xixi Eu sei, pais e meio gueto, nego é raro como Eclipse É raro ir na conta, descansar de pó, pique É raro na estima, IPG, é seu furico Pilantra desalmado, só cortando o benefício É os menino, tão de bis, tão de cento e vinte e cinco É, mataram a senhora e se jogaram na piscina Eu faço apologia, eu relato no Leapolino Só pra compensar essas track, bunda, molismo Tinha digital, influência, foda-se todos seus inscritos Pau no cultos críticos, com suas gírias, nova, mano Vocês não valem tiros, tem demônios, matando-se de faca Tô em cima, onipresente, eu tô nas rimas Viver, tu diz amém, nego é a seita na esgrima O cara lá de cima caiu, já foi lá pro limbo Deixou por não ajudar a ouvir as vozes excluídos A visto de pinó com os cara tomando pico O som das suas visceras joga pra cá que é o Mix 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.